Na manhã da segunda-feira, dia 2, um barco que transportava técnicos da empresa Tim naufragou na baía de Guajerituba, localizada em Cururupu, no litoral da Baixada Maranhense. O caso aconteceu por volta de 9 horas da manhã, mas a notícia chegou à cidade de Cururupu pouco depois de meio-dia, quando o mestre Buca chegou em terra firme. Equipes do CTA e Corpo de Bombeiros, deslocadas de São Luís, estiveram mobilizadas para localizar e resgatar os profissionais envolvidos no naufrágio. A prioridade era garantir a segurança dos ocupantes da embarcação e prestar o socorro necessário. Os três técnicos foram encontrados com vida. No fim da tarde de hoje, eles foram resgatados do mar por uma embarcação de pescadores. Dois deles estavam mais debilitados e cansados porque passaram várias horas na água à espera de socorro. Aos pescadores que fizeram o resgate, um deles disse que chegaram a avistar o helicóptero do CTA, mas acredita que eles não foram avistados pelos policiais. Mais de 50 barcos estavam no mar à procura dos profissionais da empresa. Aos pescadores que fizeram a avistar o helicóptero do CTA, mas acredita que eles não foram avistados pelos policiais. Aos pescadores que fizeram a avistar o helicóptero do CTA, mas acredita que eles não foram avistados pelos policiais. Aos pescadores que fizeram a avistar o helicóptero do CTA, mas acredita que eles não foram avistados pelos policiais. Aos pescadores que fizeram a avistar o helicóptero do CTA, mas acredita que eles não foram avistados pelos policiais.